Usando argamassa branca e um rolo de textura, vamos embelezar e proteger nossas paredes. Então fica aqui comigo no vídeo para aprender como é fácil fazer. Bora para o vídeo! Vamos misturar a argamassa AC2 branca. Essa argamassa é muito resistente e pode ser usada dentro ou fora de casa. E essa decoração fica bem legal em muros. Esse é o ponto da argamassa. A minha parede está com um reboco bem feio. Para dar um charme na textura, eu vou fazer algumas marcações. Aqui eu marco de 15 em 15 centímetros dos dois lados do painel. Eu vou passar fita crepe de 2 centímetros de largura para ligar os pontos. Agora eu uso o esquadro para marcar as descidas. E aqui eu faço sem medida mesmo. Colocamos as fitas nas marcações e pronto. Lembrando que se você tem uma parede que está pintada com uma tinta fosca, também pode fazer por cima, tá bom? Com a desempenadeira de aço, vamos passar na diagonal. Dessa forma você não vai arrancar as fitas com a massa. A camada que a gente vai deixar é de 2 milímetros de espessura. E por isso, um saco de argamassa rende até 10 metros quadrados dessa textura. Com a argamassa bem úmida, vamos passar esse rolo de textura. E é só vir passando e deixando bem uniforme. E agora já podemos retirar as fitas. Deixei secar por completo e então começa a pintura dos frisos. Com uma tinta acrílica na cor ocre e um pincel fino, eu vou pintando. Você tem a opção de pintar a parede onde vão passar as fitas e aí não precisa pintar agora. Vamos impermeabilizar e dar brilho usando a Smart Resina. Ela é uma resina à base de água e quase não tem cheiro. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!